Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Eu boto esse aqui, né, Cláudia? Não, enxuga o cabelinho agora. Agora só com ele? Aqui o cabelo. Aí fica só a gente. Viu, gente? É assim, cantando músicas pro banho dar certo. Olha a alegria. Hoje não rolou supapo, né? Hoje foi só alegria. É esse aqui. Por isso que eu vou botar. Vai botar. Enxugando as costas sozinha. Tem dia que eu consigo que ela faça isso sozinha. Porque é um gesto meio automático, né, gente? Cá pra nós. Ó, ela vai cuspir sozinha. Agora cospe. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Abatei, né? É. Lava a escovinha, lava. Aqui, ó. Ok. É. Agora vamos botar a aguinha na boca. Vem cá, vem pra bochechar. Bota a boquinha aqui. Bochecha. Isso. Eu deixo ela fazer, mas quando eu vejo que não tá muito bom, eu dou uma... E essa menininha aí no seu colo, quem é? É daqui. Cadê? Aí no seu colo, mãe. É. Olha como ela ficou. É. É a penha. Olha. Ela tomou banho, né? É. Ela caiu no vaso, né? É. Aí teve que tomar banho de álcool. Né, meu amor? Ela é linda? Eu acho. É. Ela é calminha, mamãe. Ela é calma. Ela é calma, né? É. É porque ela sabe rezar. Sabia que ela sabe rezar? É. Ela reza. Sabia? É. É. Oi, mãe. Tá doente. Quem? Ela. Quem que tá doente? Não. Não sei, mãe. Tá doente? Eu também não sei, não. É? É. E essa aí que é no seu colo, quem é? Essa aqui. Quem é ela? É. Eu... Essa gata é muito grande. Olha aqui, olha. Do do tempo. É. Ela tá com a boquinha aberta, ó. Olha aqui, olha. Acho que ela quer uma chupeta. É. Você tem chupeta pra dar pra ela? Não. Tiraram. Tiraram? Tiraram. Ela foi parar dentro do vaso? Foi? Ela foi, aí não sei. Quem jogou ela no vaso? Não sei. Agora, ela montou subir o carro todinho, aqui, olha. É, mãe? Aí, o xixi ainda está chato. Gente, ela não sei, sabe? Ela deu um mergulho no vaso. Uhum. Ela tem aqui, ó. Aqui no peitinho. Ela tem uma... Tá vendo? Aqui que sai o som da oração. É. Né, mãe? Aí, o que que eu fiz pra não jogá-la debaixo da água? Porque tinha xixi no vaso. Uhum. Eu passei veja, depois dei um banho de uns sprays de álcool, lavei a roupa dela. Que pena. Que pena, né? Quem foi que fez isso com ela, hein? Não sei. Mas agora está segura, né? É. Está no seu colo, né? Nunca mais você vai deixar ela cair, né, mamãe? Não. Nunca mais. Nunca mais. Você vai cuidar dela? Não. Cuida dela. Ela está com a mão fria, ela está fria. Ela está com a mão fria, mamãe? Ah, por quê? Porque eu não paro. É. Mudaram as delas e ela tirou, tirou, tirou e foi brincando. Olha lá. E a sua mão está fria? Não, está calor. Está quente? Está fria. Está quente. É. Você está de esmalte novo? É. Que cor? Deixa eu ver aqui. Hã? Essa aqui. Essa aí, meu amor? É. Ah, entendi. E ela já está, olha, bonitinha. Maravilhosa. Para ela não fosse... Gente, olha, dá o joinha, se inscreve no canal. O YouTube está dizendo, manda mensagem para mim, quando eu posto os vídeos, está dizendo que as pessoas que estão assistindo o meu vídeo não são inscritas no canal. Pois é. Quem é que não é inscrito no canal? Se inscreve, tá? É. Se inscreve no canal e ativa o sininho. É. Para você receber os vídeos da Francisquinha. É. Né, mamãe? Hoje eu postei no Instagram a foto da Penha se secando na rede. Não, ficou mais fácil. Foi mais fácil? Fui. Olha, esse vídeo aqui de hoje é um vlog. Eu vou botar esse primeiro, mas depois vai ser na ordem do dia. O banho, ela se enxugando, só a cabecinha, depois secando o cabelo, escovando o dance, tomando café e tudo. Eu vi tudo. Viu tudo, mãe? Viu. Ela viu tudo. E hoje o vídeo vai ser curtinho, porque hoje é aniversário do meu maridão. É, eu dela. Aniversário do Sérgio. É mesmo? É, você vai cantar parabéns para ele? Vamos. Canta, mãe? Eu canto. Ah, ela canta. Ah, ela canta. Olha, se ela não dormir, não tem ninguém, antes que alguém pense que é uma festa, não é uma festa. A festa aqui em casa, qualquer evento aqui em casa vira festa, porque nossa casa já é cheia de gente. Então, qualquer evento já é uma festa, né? Então, nós fizemos um bolo, tudo escondido dele. Maior trabalhão para fazer as coisas escondido dele. Né, mamãe? É. E a mamãe vai cantar parabéns para o Gerro, né? É. Sérgio, vai? É. Ai, que bonitinha. Ela está boazinha agora. Já deu um supapo no tio Ollie. Ela está bonita. Gente, ela está vendo um filme no Disney Channel e é um filme de monstro, mas ela está achando bonito. É mesmo. Você está achando bonito aquele monstro? É mesmo. Aquele palhaço? Aquele fantasma? Que filme é esse? É isso que você falou. É, os feiticeiros de Weasley Place. Vou quebrar a língua, que nem o Pelt Place. É o TBT da Disney. É o TBT da Disney, gente, ó. Boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã.